A primeira vez que eu venho é a estrutura, boa estrutura, confortável e os funcionários atenciosos, muito atenciosos. Nossa, eu achei muito bom o atendimento, super bem localizado, de fácil acesso, a gente consegue chegar direitinho, o pessoal atendeu super bem, consegui chegar rapidinho, fui atendida muito rápido, o atendimento foi muito bom. Celebramos 20 anos dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região. Inaugurados em janeiro de 2002, os jefes levaram à população um modelo de justiça mais célebre, simples, eficiente e acessível. Inspirado na boa experiência dos Juizados de Pequenas Causas, o Congresso Nacional promulgou, em 1999, a Emenda Constitucional que previu a criação dos Juizados Especiais Federais. E em 2001, foi sancionada a lei que instituiu os jefes para julgar a prática de crimes de menor potencial ofensivo e ações cíveis de até 60 salários mínimos. Na terceira região, o primeiro Juizado Especial Federal foi inaugurado no dia 14 de janeiro de 2002, em São Paulo. No dia 16 de janeiro, foi a vez de Campo Grande receber o seu jefe. Desde então, os juizados se espalharam para outros municípios e chegaram a 51 subsessões judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul, além de 17 turmas recursais que julgam os recursos. Além de estarem instalados em diversos municípios, os jefes ainda levam a justiça itinerante a lugares de difícil acesso para atender as pessoas mais carentes. Em 2021, foi a vez de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, receber o jefe itinerante. Eu vim buscar auxílio e doença. É meu problema coluna. Eu vim, passei aqui, para me saber se estava renovando a minha identidade, porque ela já é antiga, né? Graças a Deus eu fui atendido, muito bem atendido, graças a Deus aqui. Eu achei muito ótimo esse sistema que fizeram aqui, itinerante, que resolve o problema da gente. E esse aqui eu achei bom demais, porque tirou dúvida, eu mesmo tinha umas dificuldades, já estava encaminhando. Então a gente sabe que, estando aqui, você encaminha. Agora você sai daqui, ir para uma fila lá na cidade, ou ir buscar alguma coisa, é muito difícil. Em todo o país, a possibilidade de ajuizar ações sem advogado era uma novidade muito importante. Na terceira região, no entanto, as mudanças foram muito mais profundas. Desde o início, os Juizados Especiais Federais da terceira região foram criados com dois pilares inovadores. A secretaria única, que simplifica e padroniza os procedimentos, e o processo totalmente eletrônico. Nascia a justiça sem papel. O processo eletrônico é uma realidade cada vez mais presente na justiça. Mas o GEF da terceira região foi o pioneiro ao nascer em 2002, já com um sistema 100% digital, criado pelos próprios servidores, o SISGEF. Os resultados, desde então, impressionam. Foram processadas mais de 5 milhões de ações nos GEFs da terceira região. As turmas recursais, por sua vez, julgaram mais de 1 milhão de recursos. Os valores pagos aos cidadãos superam 3 bilhões de reais em precatórios e quase 14 bilhões de reais em requisições de pequeno valor. Mas a importância dos juizados vai além. Muitas de suas boas práticas foram incorporadas ao Sistema Judicial Federal. Além disso, suas decisões influenciaram o aperfeiçoamento do direito previdenciário, do direito assistencial e do direito processual civil. Nos últimos dois anos, os GEFs enfrentaram um grande desafio, a pandemia da Covid-19. Foram mais de 44 mil novos processos pedindo auxílio emergencial, além do desafio de realizar audiências e sessões de julgamento à distância e reagendar perícias. Como sempre, os obstáculos foram enfrentados com inovação e o diálogo interinstitucional. E assim que as atividades presenciais foram autorizadas, a fila de perícias foi rapidamente finalizada e a pauta de julgamentos colocada em dia. Outro desafio enfrentado com sucesso foi a migração do SISGF para o Sistema PJE. Assim, os juizados iniciaram uma nova fase com a adoção de um sistema mais moderno que oferece muito mais possibilidades e facilidades, incluindo o uso de inteligência artificial com o Sistema Sigma premiado no Inovare 2021. O entusiasmo e a satisfação de todos os envolvidos na prestação jurisdicional a quem mais precisa aponta para a certeza de que os juizados especiais federais continuarão em permanente aperfeiçoamento, prestando um serviço cada vez melhor aos cidadãos. Parabéns a todos os servidores e magistrados pelos 20 anos dos Juizados Especiais Federais e das Turmas Recursais da Terceira Região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto